Testando o fone, testando o fone do fone, do fone do aif Mano, oi, então, como que foi o ano novo de vocês, mano, sério O meu aniversário tava bem a vim, já, doze de fevereiro Espero que o de vocês sejam Se... não Não, calma Espero que o de vocês sejam Não Salve, carai Hoje eu tô jogando essa porra aqui desse jogo Eu não faço a mínima ideia, o que é que tem que fazer Eu não sei o que tem que fazer da minha vida Ah, eu tô jogando essa porra aqui porque eu não sabia o que jogar, tá ligado? Eu falei, não, vou jogar algum jogo Que tem muita gente no Roblox Porque, tipo, porra, eu não sei Eu não sei o que jogar, tá ligado? Tipo, mesmo tendo tanto jogo assim Eu fico, caralho, o que que eu jogo, o que que eu faço Eu não sei o que que tem que fazer nisso Eu só sei que é 3008 o nome de jogo E tu tem que... que... eu não sei Tem uns botão aqui, ó Onde é que é pra correr Onde é que é pra agachar, ó, agachei Do not yet atomobile burg Tei aritoxi Tá falando que... É isso aí, valeu Ó, quando eu clico no bagulho tem... Tem como... Caralho, tem como mover o bagulho aqui Que pro... Ih, cara Vou ficar o dia todo aqui Valeu Quem gostou do vídeo aí, valeu É sério, vou ficar o dia todo aqui agora, velho Papo reto Tenho que subir aqui, ó Não, calma Que porra Olha o carro do ovo passando na sua rua Olha o carro da rua passando no seu ovo Porra, não tem ninguém nesse jogo aqui, não? Oi, amigo Não tem ninguém nesse jogo aqui, não? Caralho Cadê todo mundo? Cadê todo mundo? Eu não sei o que tem que fazer nessa porra Aqui um amigo aqui, ó Oi Por que que ele tá me seguindo? Oxi Oxi, por que que ele tá me batendo? Oxi, o cara tá me batendo, maluco Sai daqui, mano Porra, porra Ei, maluco Para de me bater aí, maluco Porra, a gente é amigo Best Freddy Porra Tem um cara ali Ah não, era só um boneco E aí o fute Ih, tem como eu vou ver ele Gente, pra quem não sabe Meu quarto é assim, ó Mentira Eu nem tenho um led Uma porta Tirei a porta Vandali Esse cara falando Excuse me Excuse me É minha roupa Ei Oxi, o cara tá invisível Pera aí, maluco Pera aí, maluco Porra Rapaz Olha o zigue-zague, ó Uh Excuse me O caralho, filha da puta Sai daqui, vai Sai daqui O que que tem que fazer? O que que tem que fazer? Tem que fazer, porra Corra, alguém Alguém me ajuda Eu perguntei o que tem que fazer E falaram Que onde Don't talk about Sophie Vai tomar no cu Eu acho que tipo assim Tu tem que se esconder Dos bicho branco Porque tipo Ele fica correndo atrás Do que nem um viado do caralho Mas tem uma construção Fudida aqui do caralho Ai Que isso, compadre Agora eu quero ver alguém me pegar Que porra é aquela flutuana Cadê todo mundo, homem Cadê todo mundo Cadê todo mundo Cadê todo mundo Porra brilhando aqui Oh Caralho Eu tomei um susto Ai, tá tudo tranquilo Tem um pinguim aqui Aí, pinguim Tranquilo, mano O cara tá bugado aqui Ele tá indo pra onde? Eu vou seguir ele Eu vou seguir ele Oxi, oxi Pera aí, homem Pera aí, homem Porra Que porra Mano, juro Eita De novo De novo Essa porra Nenhum amigo Nenhum companheiro Para companheirar comigo Bailar comigo Vai, mano Subi aí, caralho Que eu quero saber onde você está Mano, eu não sei Mano, sério Eu tava Eu tava Eu tava Eu tava Tava, tá ligado? Quando eu tava Eu tava ficando Só que eu não tava Caralho, mano Eu não sei jogar essa porra Achei uma pessoa Caralho Vai chover Papo reto Achei a Sônia Sônia, Sônia Caralho, mano Achei uma amiga aqui Nossa, tô muito feliz agora Achei uma amiga aqui, galerinha É, galerinha Achei uma amiga aqui Não me deixa não Não me deixa Ah, eles ficam trancados Ah, agora eu peguei o jeito desse jogo Ah, o quê? Tu é feia pra caralho Oxi, tu tá me dando sair? Eu não vou sair não, maluca Eu não vou sair não Não Não, não vou, não Vai se fuder Oxi Vai se fuder você Deixa eu falar aqui Vai se fuder você Pera aí Pera aí Vai se fuder Tu não para de mover esse bagulho Eu vou, eu vou Já sei o que eu vou fazer Vou atrapalhar Se você não ajuda Atrapalha Aí, ó É os homens, ó É os homens O outro já até desistiu da vida ali Eu vou seguir eles Eu vou seguir eles Não, não, não foda E aí, amigo Beleza? Beleza? Vai tomar no cu HDD HDD Ele tá se prendendo Mas eu posso tirar o bagulho, atalho Eu posso tirar Ó O bicho Puta que vai O bicho tá lá O bicho tá lá com eles O bicho tá lá Ó lá o bicho ali Vai matar eles Se fuderam, bem feio Morreu, se fudeu Se fudeu Vou passar correndo Não Se eu morro, tu vai junto Se eu morro, tu vai junto Ele vai morrer, ele vai morrer Ele não morreu Ele não Por que que ele não morreu? E aí, o HDX Tá feliz? Tá feliz? Deve me odiar eternamente Papo reto Tipo, não Ele deve me odiar Eu vou ficar seguindo ele Então, grave Ela me mamando Me mamando Me mamando Eita, porra Que ia sem gatinha Assim os velhinhos Da OLX Se apaixonam Fih, eu vou ficar seguindo ele Eu pego o kit médico, otário Vai ficar sem kit médico também Meu cu- Mano, sério Eu já falei pra você Que eu tô apaixonado Não, né Eu tô apaixonado Olá, Angélica Angélica Eu vou seguir todo mundo E vou atrapalhar todo mundo Moça Você tá bem, Alanis? Por que tu tá pulando? Eu não vou pular, não Eu não vou pular Eu não quero fazer amizade contigo Eu não quero vai Mano, eu tô com uma mania de falar E é, por causa da Kika Que puta que pa... I never see never... Porra, como é que ela subiu aqui? É pro... Peraí, eu vou tirar a escada daqui É assim Ninguém... Ninguém sobe Ninguém... Vou tirar a escada daqui também, ó Não, eu tirei a porra Errar E com o amigo que eu tenho Tá ali em cima, mano Eu não posso me perder dele Eu tenho que atrapalhar Caralho Eu acabei com o bagulho do cara Foi sem querer, eu juro Não, é sério, não Desculpa, mano Sério, não Não, é tipo assim Oxe, ele sumiu Ele sumiu Cadê eu nessa porra desse jogo Porque meu irmão tinha meta Porra, filha da porra Porra Porra, já Porra, já sigo morrendo Que ódio Ô, Jesus, Jesus Olha que ódio desse jogo, mano Que ódio, que ódio Tem nem luz nessa porra Que jogo fuleiro Cadê, 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 cadê Cadê, cadê, cadê os caras Eu não sei Eu tava maluco pra gravar alguma porra Mas eu não sabia, tá ligado Aí, porra Vou gravar essa porra aqui Porque eu não sei Aí eu gravei essa porra aqui Porque eu não faço a mínima ideia Porque eu tô gravando isso Eu só vi lá Eu falei, não Vou jogar algum jogo Famosinho no Roblox Aí eu vi lá Tinha 27 mil pessoas Nesse daqui Eu falei, vou entrar Pra ver se é bom, né Aí eu entrei E eu tô vendo aqui Que é um ame Aqui ó, achei um moleque Calma, calma Tô chegando, moleque Me espera, por favor Me espera, me espera E aí, culpade E aí, culpade E aí, culpade Nem ele sabe Nem ele sabe Subir na prova Cadê, homem? Vai, sobe aí, pô Na minha base Tem uma TV Eu não tô vendo É porra nenhuma Eu não tô entendendo É porra nenhuma Desse jogo Ai, ó A base do maluco Se liga aqui Tem até um PC Aqui ó Rio de Janeiro Continua lindo Se tu andar na rua Tu é roubado E se tu ficar em casa Também Mas tu é feio pra caralho Não, desculpa Não, se tu tiver esse vídeo Esse vídeo, tu é lindo O cara O cara tá pego Tão esse kit médica Pra comer Ó, o cara falou Alguém quer vir pro meu buraco Seguro Caralho Pelos poderes Da porta que eu sou Que acenda a luz Falei Que porra Mano Eita Ó, funcionou 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 Tô jogando com um pro aqui Ó, família Esse moleque aqui é pro Vai, homem Vai, vai, vai Vamos lá Vamos seguir esse pro Achar uma cozinha Ou algo do tipo Tá, beleza Nossa, tô jogando com um pro Ele tá digitando Tamo perto de uma cozinha Yeah Yeah Já pensou seu cozinho Com pinto lá dentro Caralho Aqui uma pica, mano Pega um pedaço Pega um pedaço Pega um pedaço Eu Falei pra tu pegar um pedaço Ele pegou a pizza Pô, tô te seguindo Relax, relax Relaxa, meu Relaxa Pronto, é pro play Pro play do pro play Dos pro play Sabe onde é a base? Ó, caralho Se fosse eu já ia me perder Caralho, como é que dropa? Como é que dropa? Ó o tanto de pizza Aí, beleza Tem que fazer o que agora? Deixa eu falar aqui Eu sei, eu sei Tá, o que que tem que fazer, porra? Fala aí, ô, homem Homem prateado Homem de fé A gente tem que sobreviver Nossa Falou o óbvio Falou o óbvio E começa o bagulho E é, e é Não, cai Foi só uma quedinha Que eu tenho por aí Meu Deus Meu Deus Eu sou o MC Pose E tô aqui no rosto Deles de pipoca Que eu sou Desde eles que fiquem de noite Agora Beleza O cara é, o cara é o O Jack Chan E é pro Espera, não fica de noite logo Eu quero tomar susto, caralho Porra, jogo Filha da puta Vai logo Ele pegou outra TV Puta que pariu O moleque é retardado Ai Mano, vai se fuder Nossa, eu odeio esse jogo Eu odeio Começou, hein, menor Começou Se liga, ó Tu vai na frente Que eu vou atrás Vamo pra adrenalina, moleque Vamo Vamo pra adrenalina Ó, ele vai olhar pra trás, ó Uuuuh, sol Pediu a... Mano, esse cara falando aqui Puta que par... Minha... Minha... Eu tô... Eu tô... Eu tô morrendo Fudei, eu odeio esse jogo Eu odeio a minha vida Eu odeio esse jogo Oi, Uninho, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de... Eu não sei Como é que eu vou sobreviver agora, mano Como é que eu vou sobreviver? Ah, não Achei Não, não achei Tô fudido Oi Tô com meus amigas Do nada, Obama Presidente aqui Para de olhar pra mim Eu tenho vergonha Uuuuh Uuuuh Caral... Não, não me protege não Mete o pé, mete o pé Senta no buga Eu... Fudeu Fudeu pra caralho E fudeu, tchau tch Sou seu stand N.I.E. Jújo é reverente Vai, vai, mulek Matai No, no, no Uh, 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 nu Ah, mano Vai se fudeu, eu vou morrer Sssa An... Anan... Anan... I never really knew that she could dance like this She makes a man wanna speak Spanish